Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno Vitoruso e no vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui esse pedal da Fórmula, o AB Loop Selector Que é um pedal que facilita bastante a minha vida, porque ele permite você trocar duas cadeias de efeitos distintas com uma pisada apenas E isso pode facilitar bastante a vida de vocês Imagina a seguinte situação galera, você tá no teu som limpo usando um compressor e usando um chorus Aí na hora de fazer a troca pra distorção, vocês precisam desligar o chorus, desligar o compressor e pisar na distorção, que aqui no meu caso é o Punch Box Com esse pedal aqui, eu não preciso fazer esse sapateado todo Como é que funciona? Eu deixo tudo ligado E eu pisando apenas aqui, eu troco pra distorção Voltei pro som limpo com compressor e chorus Então galera, como é que funciona o liga-liga aqui? São dois loops de efeitos, o loop A e o loop B O loop A, no caso, tá sendo o loop de efeitos que tá conectado ao Punch Box, que é o meu distortion Então, o send do loop A tá indo pro input do Punch Box E o output do Punch Box tá voltando aqui pro return do meu loop A No loop B, eu tenho o compressor e o chorus Então, o send do chorus tá indo pro input do chorus E o output do chorus tá vindo pro return do loop B Então, eu deixo o compressor, o chorus e o Punch Box ligados E consigo trocar do som limpo Pro som sujo Com uma pisada apenas, né? Isso facilita bastante em performances ao vivo, galera Porque, geralmente, quando eu toco rock and roll, né? Alguma coisa assim, ou pop mesmo O meu som limpo, na maior parte do tempo, é compressor com chorus E o meu distortion é o Punch Box Então, eu consigo fazer essa troca toda pisando só no loop Selector E aqui tem mais dois pedais Tem o analog echo e tem o noise gate Que eles estão em comum pras duas cadeias Aqui na parte traseira do loop Selector Tem um input master e um output master, né? Então, aqui, o noise gate da Furman, ele tem que ser o primeiro pedal da cadeia Porque ele é um gate que ele dá uma limpada no som Antes de jogar pros pedais que estiam, né? Então, ele tem que ser meu primeiro pedal E ele tá passando por tudo Então, a guitarra entra no gate A saída do gate entra no input master Do IB loop Selector O output master vai pro meu analog echo E o analog echo pro amp Então, o noise gate e o delay Eles estão em comum pras duas cadeias Então, eu vou ligar o delay aqui, galera No som limpo, ó E na distorção também O delay, como ele tá no output master Ele tá vindo depois de tudo Tá? E o gate, como ele tá no input master Ele tá vindo antes de tudo Então, se vocês precisarem colocar algum pedal Antes de tudo, por exemplo O phaser, né? A galera geralmente gosta de usar o phaser Antes das distorções e tudo mais E você quiser deixar ele em comum pras duas cadeias Você liga a tua guitarra no pedal E liga o pedal aqui no input master E o que vocês quiserem deixar depois De tudo em comum pras duas cadeias Vocês ligam no output master No input do pedal que vocês querem deixar No final da cadeia, né? Galera, isso aqui facilita muito a minha vida Em shows Porque, como eu falei anteriormente Eu consigo fazer a troca desses efeitos todos Numa pisada só E isso acaba tornando bem prático Tá certo, galera? Eu espero que essa dica tenha sido útil Existem produtos similares aí Ao AB Loops Electro Eu recomendo muito o da Furman Que ele é muito bom Muito bem feito E num preço bastante acessível E recomendo também Que quando vocês Se vocês adquirirem um produto desse tipo Que vocês adquiram cabos bons também Porque Pra fazer esse liga-liga todo Vai precisar de bastante cabo E também recomendo que vocês Ou se vocês tiverem um case Um case pra pedais, né? Um pedalboard tipo Os pedalboard da Fire Ou da Creation FD Vocês conseguem esconder os cabos Embaixo dele, né? Se não O ideal é usar um cabo Tipo esses cabos aí Da Da George Els, né? Que tem A bitola do cabo bem pequena Então você consegue ligar aqui Sem ter o problema de imprensar o cabo Tá certo, galera? Eu espero que essa dica tenha sido útil pra vocês Meu nome é Bruno Vitoruso E até a próxima